Qual a melhoria que vocês, candidatos, têm em relação ao mercado de trabalho, já que estamos vivendo numa crise, o desemprego está em alta e o bar não está tendo nada. Então, a gente fica naquela, sem ter uma resposta. E aí, qual vai ser? Oi, Jéssica. Realmente é uma situação que nós estamos vivendo gravíssima em função da questão do emprego, principalmente. Há um tempo atrás, falar em desemprego aqui na cidade de Ubar era uma coisa que não era uma realidade. Hoje, a falta de emprego é uma realidade e nós precisamos estar trabalhando muito forte nessa questão. E a Prefeitura, ela tem condições de contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade e para a geração de emprego e renda. E eu explico como. Primeiro, é você sendo eficiente nos gastos públicos, você procurando otimizar a arrecadação dos nossos impostos de maneira correta, fazendo com que esse recurso sobre e a gente possa investir em infraestrutura. Vou dar um exemplo para você. A Nova Beira Rio, ela pôde proporcionar a abertura ali do Bahamas Mix, uma empresa que veio para a cidade e gerou muitos empregos aqui. Nós estamos agora preparando a abertura de uma avenida que vai ligar ali no Ginásio São José até lá no Mangueiras. O que vai acontecer? Ali vai surgir uma nova avenida. Nós vamos estar melhorando a questão do tráfico de veículos na cidade, mas também empresas já estão olhando para aquele local e vão querer fazer os seus investimentos. Nós temos agora notícias de empresas que, até o ano que vem, vão investir ali numa construção de um grande atacado em varejo que vai gerar 200 empregos. É nessa linha que a gente vai procurar trabalhando. Essa linha que nós começamos há oito anos atrás aqui em Ubar, fazendo com que a cidade se desenvolva de forma sustentável e que as empresas possam estar enxergando as oportunidades nessa nova infraestrutura que a cidade de Ubar está tendo, principalmente nos últimos anos aqui em Ubar. Bom, Jéssica, eu sou candidato e a minha proposta para diminuir essa falta de emprego aí é criando emprego. Gerar emprego. Como eu já te falei, na área da água, eu pretendo gerar muito emprego com recurso da água. Na área do lixo também, porque são 2 milhões e meio por mês para ser investido em Ubar. Então vai gerar bastante emprego. E também quero trazer bastante festival. Festival da música popular, resgatar o calango, resgatar a nossa charola, a folia de São Sebastião, né? E festival sertanejo, isso vai ajudar a gerar emprego no setor de hotelaria. Então esse pessoal taxista vai ajudar bastante, né? E continuar trabalhando com honestidade, aproveitar os recursos do município, não gastando ele desnecessário, como a gente vê por aí acontecendo, né? Porque hoje você pede para fazer qualquer obra no seu bairro, é uma dificuldade danada para você conseguir. Não vou dizer que a Beira-Ri não precisa de obra, mas a Beira-Ri se consegue obra sem pedir. Então enquanto o morro está aí carente, você sobe o escadão, precisa de consertar, você vai para o lado do morro num capim, né? Cheio de lixo na rua. A Beira-Ri ali está ali, muito muro de gabião. Eu não entendo por que tanto muro de gabião ali. Então eu quero gerar emprego dentro dessa área aí, porque eu acho que é por aí, nós não temos outra opção, não. A geração de emprego em cima desses festivais vai trazer muita gente de fora. Quero também promover, ajudar, reunir esses moveleiros para que possamos criar uma propaganda a nível nacional para trazer para o bar, o país inteiro, o nosso polo moveleiro, que eu acredito que ele não é tão conhecido a nível nacional. Pode melhorar bastante. Olá, Jéssica. A gente agradece a sua participação. De fato, a questão da geração do emprego e renda é uma parte importante do nosso plano de trabalho. Infelizmente, no país, a briga política tem causado uma crise, gerou uma crise econômica muito grande, que tem afetado diretamente a classe trabalhadora, principalmente na cidade de Ubar. E, em falar nisso, a gente não quer trazer esse debate da briga política para o município. Nós temos a proposta de fazer uma campanha muito limpa, apresentando sempre de forma propositiva para a população. E nessa questão da geração do emprego e renda, a gente acredita que é preciso, primeiro, o MEI, que é o Microempreendedor Individual, nos últimos anos, mais de 7 mil microempreendedores individuais deixaram a cidade de Ubar, deixando de gerar aqui emprego, deixando de gerar aqui renda. A gente não pode concordar que a burocracia da prefeitura faça com que a gente perca esses empregos. Então, a primeira coisa é desburocratizar a questão da instalação de novos empreendimentos na cidade. A gente tem que criar uma cultura de empreendedorismo na cidade, valorizando, principalmente, a juventude na sua criação do primeiro emprego. E, claro, a gente precisa criar um ambiente de negócios na cidade. Ser parceiro, tanto dos sindicatos patronais das indústrias, tanto dos sindicatos dos trabalhadores, criando esse ambiente de negócio, favorecendo a troca comercial, transformando cada vez mais a cidade num polo comercial, num polo industrial, num polo de troca de informações, de conhecimento. E a gente acredita que esse é o papel da infraestrutura que a prefeitura precisa dar aos novos empreendimentos e àqueles que aqui também existem. Mas a gente quer valorizar também a base. Significa que nós precisamos criar também a valorização desse microcrédito, que aí essas iniciativas do microempreendedor individual serão destinadas a atender às necessidades dessa população que pensa, que faz acontecer. A gente tem a certeza que o poder público tem um papel importante na geração do emprego na cidade. Claro, nós temos que criar também um processo de economia solidária, onde a gente valorize a agricultura familiar como gerador de emprego e renda, onde a gente valoriza o artesanato como gerador de emprego e renda, como valoriza as pessoas que, nas coisas simples, produzem emprego e renda e que isso faça movimentar a economia da cidade, gerando novos investimentos na saúde, na educação, na cultura, na segurança pública e por aí vai. Muito obrigado. Ó, Jéssica, essa é uma pergunta que dói no coração de todo cidadão, quando ele perde o emprego. Mas, infelizmente, nós estamos atravessando uma crise política e financeira no país inteiro. Porque os governantes que deviam dar exemplo, não deram. Então, a gente vê aqui o bar, não é diferente de muitos, principalmente o bar, que é um polo moveleiro. Nós estamos vendo fábricas fecharem, muitos demitirem, ficar com a metade, outras nem a metade estão funcionando. Então, o que a gente pode fazer para isso? É ajudar os industriais, desblocatizar, porque eles têm muito problema para abrir uma firma, às vezes fica dias e dias para abrir uma firma, precisa de um papel na prefeitura, não tem acesso. Então, nós vamos ajudar os empresários nesse sentido. E muitas fábricas, às vezes, pedaços de 200 metros, 100 metros, 100 calçamentos, terra batida. Então, nós podemos ajudar nesse sentido, para ver que aumenta a demanda de trabalho e o nosso povo continua crescendo e trabalhando bem. Jéssica, é um tema muito atual. Nós tivemos, há poucos dias, subimos pelo noticiário, que perdemos mais ou menos um milhão e meio de vagas de serviço em 2015 no Brasil. Algumas propostas que a prefeitura pode implementar estão bem claras no nosso plano de governo. Uma delas seria voltar o pró-adolescente, que já teve quase 800 jovens na época do prefeito Dirceu e hoje parece que são menos de 100. Então, nós queremos voltar aquele número e corrigido pelo crescimento demográfico desses jovens no período. Além disso, queremos também criar um distrito industrial para atrair novas empresas, empresas de alta tecnologia, buscar locais em que essas empresas possam realmente se instalar. E queremos também desburocratizar, facilitar para o microempreendedor individual, para o microempresário, para que eles abram as suas empresas e possam realmente gerar mais empregos. Nós acreditamos muito no potencial de UBAR, o empresariado de UBAR reage bem quando a economia também reage. Então, nós queremos crer que, apoiando esses empresários, dando cursos aos nossos trabalhadores, apoiando entidades, por exemplo, como nós queremos fazer incubadoras de empresa, através da Universidade Federal de Viçosa, com convênios com a Rio Pomba, com a própria Fagoque, nós podemos criar, sim, um ambiente melhor para o trabalho em UBAR. Legenda Adriana Zanotto